E aí pessoal, Ports Trader aqui e olha só, MiniDollar hoje apresentando muitas oportunidades de entrada logo na abertura do pregão e também no início da tarde, principalmente se você tivesse usado a figura do Megafone. A figura do Megafone é uma figura de price action que eu havia explicado há algum tempo atrás na série Analista e é uma figura, digamos, intermediária de price action. As figuras de price action todo mundo tem noção das básicas, que são aquelas, por exemplo, o triângulo descendente, o triângulo ascendente, o triângulo simétrico, o CO, etc. Essas figuras são figuras básicas. Agora existem algumas intermediárias e obviamente as mais avançadas e o Megafone é uma das intermediárias, porque também tem toda uma estatística, porque demora alguns dias para ele se formar, acontece de tantos em tantos dias. É diferente, por exemplo, de um triângulo que aparece praticamente todo dia no mercado, né? Então o Megafone hoje no MiniDollar é extremamente lucrativo, como de costume, e se você soubesse operar ele, você teria ganhado muito dinheiro hoje. Primeiro de tudo, antes de a gente começar com a nossa aula, olha só, a segunda aula da Maratona da Consistência está quase chegando aí. Então se você ainda não se registrou para a Maratona da Consistência, eu super recomendo que você se inscreva. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Nessa Maratona você vai receber uma aula, uma sequência de aulas que vão te ajudar a literalmente ter mais consistência no mercado, que é exatamente tudo o que um Day Trader precisa. Se você fica no 0x0, se você ganha hoje e perde amanhã e depois ganha e depois perde e nunca fica realmente verde e lucrativo no mês, você precisa de consistência. Caso contrário, você não vai durar muito tempo aqui no mercado. Você precisa literalmente de consistência. A Maratona da Consistência, no próprio nome, já diz isso. Você vai aprender muitos métodos, como gerenciar trades, muitos trades ao vivo rolando para que você aprenda aquilo lá na prática. E você vai ver isso completamente de graça e 100% online. Para se registrar para essa Maratona e poder participar desses eventos ao vivo, é só clicar no link que está fazendo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, e garantir a sua vaga. E olha só, já que a gente está falando sobre isso, aproveita e se inscreve aqui no canal também, porque está vindo muitas outras aulas bacanas aqui para o canal do YouTube. Estamos indo rumo às 20 mil pessoas, 20 mil day traders fazendo parte aqui da nossa comunidade. Então, olha só, megafone. Como é que você faz para ganhar dinheiro com isso aqui? Primeiro de tudo, você sabe que as seguras de mercado, a gente vai ter, normalmente, as pessoas fazem marcação de linha de tendência de alta, né? Que é isso daqui. Uma linha de tendência de alta, que é a famosa LTA. A gente vai pegar os fundos, vai conectar os fundos mais altos e vai formar esse movimento diagonal aqui, ascendente. Só que a maioria das pessoas param por aí. Agora, quando você começa a analisar um pouquinho mais, de forma mais avançada, o mercado, usando a análise gráfica e o price action, você vai ver que também as LTAs podem ser invertidas. Que, no caso, seria se eu tivesse conectado aqui em cima os topos também das LTAs, para que a gente pudesse usar como resistência. Então, você marcaria lá o primeiro topo, marcaria aqui na sequência o segundo topo e também o próximo topo. E lá em cima você perceberia que a gente vazou um pouquinho e depois retornou para segurar aquele topo. E é a partir daí que você tem o megafone. Se você jogar aí no Google, você vai ver que o megafone é tipo essa figura aqui, né? Então, o mercado vai estar movimentando dentro dessa figura. Então, com base nisso, o que você vai fazer? Porque, sabendo já que o mercado está em alta, porque a gente tem duas LTAs, é obviamente que você vai procurar por um sinal de alta, por um sinal de compra. Você não vai querer vender aqui. Apesar de que na abertura do pregão hoje, a gente tinha uma oportunidade de venda, porque a gente bateu naquela resistência da abertura. E lá, como você já sabe, sinal de venda quando você tem um candle de força saindo da resistência, o seu alvo vai nos fundos. Porém, a gente desceu aqui para a nossa LTA. E a nossa LTA era exatamente onde tinha o nosso megafone. O que você vai fazer, então? Foi simplesmente esperar um sinal de compra. E qual vai ser o seu sinal de compra? Exatamente o que aconteceu aqui. Um candle de força verde. A partir disso, você faz o quê? Você entra após o candle verde fechar, coloca o seu stop abaixo dos candles verdes. E faz o quê? Faz o quê com o seu alvo? Você coloca o seu alvo lá naquele topo anterior. Você percebe que a gente está chegando agora lá, executando os alvos de quem estava até agora segurando a sua operação de compra logo na sexta-feira para fechar o dia no positivo e, mais uma vez, aumentar a consistência no day trade. Então, olha só, o megafone é uma figura intermediária. Como você já sabe, existem vários níveis de day trade. Existe nível básico, existe nível até amador de uma pessoa que nunca veio para o mercado e não sabe nada de day trade e ela acha que vai conseguir ganhar dinheiro sem entender isso daqui. Nível amador, tem o nível básico, a pessoa que já está, de repente, um ou dois meses no mercado e já tem algum certo conhecimento básico. Tem o nível intermediário, daquela pessoa que já se dedicou e investiu um pouquinho mais em conhecimento. Tem o nível avançado, que é um cara que já está realmente entendendo muita coisa do mercado e, obviamente, tem um nível profissional, que é quem vive de bolsa de valores e é um expert no que faz. Então, essa aqui, essa megafone, é um nível intermediário. E estou aqui mostrando para vocês, é muito simples de você entender ele e, realmente, perceber a eficácia de quando você sabe operar esse tipo de setup. Agora, então, pegando o nosso alvo lá em cima, a entrada foi após o candle de força, que, por sinal, foi o primeiro candle de força após toda essa queda. Daqui a gente tem o candle verde, não foi o candle de força, não foi o candle de força, não foi o candle de força, não foi o candle de força. E aqui foi o candle de força, por quê? Porque era uma LTA, era o megafone e todo mundo estava esperando para comprar exatamente nesse suporte diagonal ascendente. E, a partir disso, o alvo lá, pegando o alvo agora perfeito e lindo, sexta-feira, para colocar dinheiro no bolso. Então, olha só, se você gostou da aula de hoje, deixa o seu joinha, curte a aula, porque cada vez que você curte, o vídeo é divulgado para mais pessoas. E eu tenho certeza que outras pessoas também querem aprender sobre análise gráfica e, para mim, esse canal aqui é o melhor do Brasil, para que você realmente entenda como isso aqui funciona, sem enrolação e direto ao ponto. Perfeito aqui, direto lá no topo do nosso megafone, para pegar esse alvo aqui logo na sexta-feira, pessoal. Quem realmente entende como o mercado funciona, vê isso daqui diariamente. Não apenas o megafone, mas outras formas de encontrar o sinal de entrada e realmente ganhar dinheiro com a bolsa de valores. Porque se você ficar no 0x0, você não consegue sobreviver. É essencial que você tenha conhecimento. Isso é óbvio, é óbvio, né? Você não acha que você vai ganhar dinheiro aqui no mercado se você não sabe nada disso daqui. Então, aprende, investe no seu conhecimento. Se inscreve para a Maratona da Consistência, porque é 100% grátis e você só tem a ganhar. Perfeito agora, olha só. Rasgando aqui a nossa consistência com muita força aqui do nosso megafone. Então, olha só, se inscreve para a Maratona da Consistência, o link está aqui abaixo, para você garantir a sua vaga 100% grátis e é 100% online. Eu vejo você lá dentro das aulas, olha só, está rasgando tudo aqui. Quem está comprado ainda, que ainda não zerou as operações ou zerou parcial aqui, está deixando rolar no stop game. Está enchendo o bolso. Espero que vocês tenham sido algum dessas pessoas. Quem assistiu a série Analisa sabia exatamente como operar esse tipo de figura. Então, continua acompanhando esse canal, porque se você acompanhar e aplicar exatamente o que você está aprendendo aqui, o negócio não para de subir. Você realmente vai ganhar dinheiro. É só uma questão de você aplicar o que você aprende aqui. Participa da Maratona da Consistência, se inscreve aqui abaixo, o link está aqui abaixo. E eu vejo você lá dentro das aulas. Curte esse vídeo, divulga para os seus amigos, compartilha nas redes sociais. E vamos que vamos para mais games. Se inscreve para o canal também. Vamos que vamos. Certo!